Nesta sexta-feira, 3,5 milhões de estudantes matriculados nas escolas estaduais das 91 diretorias de ensino do Estado de São Paulo entraram em férias. Seguindo o calendário publicado no Diário Oficial, a data é a mesma para as mais de 5 mil unidades vinculadas à Secretaria Estadual de Educação. O retorno às aulas para o segundo semestre acontece no dia 31 de julho. A partir de 2020, as escolas estaduais do Estado de São Paulo terão um novo calendário escolar. Haverá introdução de recessos de uma semana ao final do primeiro bimestre no mês de abril e do terceiro bimestre em outubro. Assim, alunos e professores terão pausas ao término de todos os bimestres e ao final do segundo e quarto bimestre, as férias estão mantidas. As férias escolares em 2020 continuam com o mesmo período de férias, o que vai mudar realmente é o recesso escolar. Neste ano, nós temos férias, mais 10 dias de recesso escolar. Para 2020, os alunos e professores voltam mais cedo. Eles vão ter férias em julho, férias em janeiro, mas o recesso escolar de julho, os 10 dias serão parcelados em duas etapas. Uma no primeiro semestre, meados de abril, e outra em outubro, por volta da semana dos professores. No mês de julho, mesmo com as férias escolares, as escolas ficarão abertas para atendimento. As escolas, é bom informar ao público em geral que elas trabalham em regime de plantão. Sempre fica um plantonista na escola para recepção de documentos, expedição de transferências, matrículas que forem necessárias, mudanças. Então, as escolas e a diretoria de ensino, elas funcionam normalmente nesse período de férias e recesso escolar. A diretora regional de ensino aponta também as novidades para o segundo semestre deste ano. As matrículas para o CEJA ainda continuam abertas para o segundo semestre. Nós temos matrícula para a EJA presencial e o CEJA, então os interessados devem procurar. Para as escolas particulares, toda escola particular que precisar alterar o regimento, precisar entrar com alterações para 2020, ela tem que fazer agora para a diretoria de ensino, para vigorar a partir de 2020. E os alunos da rede estadual, para esse segundo semestre, nós vamos, vai ser instituído essas aulas de reforço preparatórias para o SAEB 2019 e o SARESP, que acontecerá aí em outubro o SAEB, final de outubro e novembro o SARESP.